Fala, torcedores do Vozão, Ceará vence e vai para a semifinal. Se você é torcedor fiel do Vozão e não quer perder o desenrolar dessa informação que acaba de chegar no Ceará, se inscreve no canal agora mesmo, porque eu estou acompanhando toda essa novidade e vou te atualizar sobre esse desfecho em primeira mão. E aproveite para deixar o seu like. Vozão na semifinal. O Ceará venceu o Sergipe por 3 a 1 no domingo e garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Eric, Álvaro e Luvanor marcaram para o time cearense, enquanto Pedro Henrique descontou para os sergipanos. Na próxima fase, o Vovô enfrentará o Fortaleza. Primeiro tempo. Jogando em casa, o Ceará partiu para o ataque no Castelão. Guilherme Castilho teve duas chances, mas parou em Dida. Aos 16 minutos, Richardson lançou o Eric, que driblou o goleiro e marcou o primeiro gol do jogo. O Sergipe buscou o empate com Pedro Henrique, que cabeceou e exigiu ótima defesa de Richard, mas no rebote, marcou. Aos 45 minutos, Álvaro aproveitou o rebote da trave e cabeceou para o gol, colocando o Vovô na frente novamente. Para não perder as últimas notícias do Ceará em primeira mão, é muito importante que você ative as notificações para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Segundo tempo. O segundo tempo começou com menos intensidade, mas o Ceará seguiu em busca do gol. Aos 34 minutos, o zagueiro André Penalva, do Sergipe, foi expulso, deixando a equipe visitante com um jogador a menos. Aos 83 minutos, Luvanor marcou o terceiro gol do Ceará, mas o lance foi anulado por impedimento. No entanto, no fim do jogo, Luvanor recebeu um passe, driblou o Didi e marcou o terceiro gol do Ceará, garantindo a classificação para a semifinal. Próximos jogos. O Ceará enfrentará o Fortaleza na decisão do Campeonato Cearense e também nas semifinais da Copa do Nordeste. Com isso, finalizamos essa notícia. O que achou do jogo? Não esqueça de se inscrever no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades do Ceará.